Por enquanto, cinco índios continuam presos na penitenciária Pandinha, em Porto Velho, mas podem, a qualquer momento, serem transferidos para Manaus, no Amazonas. O Ministério Público Federal já pediu à Justiça de Rontônia que fosse revogada a ordem de transferência expedida pelo juiz da vara de execuções penais. O pedido foi feito por meio de um habeas corpus para mantê-los detidos em Porto Velho, local mais próximo à terra indígena e de mais fácil acesso aos familiares dos cinco indígenas. A primeira Câmara Criminal considerou que não é de competência o julgamento em questão aqui do Tribunal de Justiça de Rondônia, e sim do TJ do Amazonas. Com isso, eliminar que concedia a permanência dos indígenas aqui no Estado acabou sendo revogada. Com isso, abriu precedentes para que eles pudessem ser transferidos. É um processo próprio e há habeas corpus impetrado no STJ para a soltura. O nosso objeto nesse habeas corpus é apenas o respeito ao direito indígena de permanecer perto, de cumprir pena e de permanecer preso perto da terra indígena, buscando apenas a manutenção deles aqui em Porto Velho. Agora, com a impetração do novo habeas corpus, caberá ao Supremo Tribunal de Justiça decidir se os indígenas podem ou não ficar detidos em Rondônia. Por se tratar do Tribunal Superior, o caso passará a ser acompanhado pela Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Os cinco índios são acusados de matar três pessoas em dezembro do ano passado. Na época, Estef Pinheiro Souza, Adeném Ribeiro Salvador e Luciano Ferreira Freire sumiram sem deixar vestígios. O caso foi o estupim para manifestações de dezenas de pessoas que vivem na região e que incendiaram prédios e veículos da FUNAI, além de um posto improvisado onde os índios cobravam pedágio de quem transitava pela rodovia transamazônica. O habeas corpus foi impetrado na quinta, foi autuado na sexta. A partir daí, em qualquer momento, pode sair uma decisão liminar por parte do STJ. A partir daí, em qualquer momento, pode sair uma decisão liminar por parte do STJ. A partir daí, em qualquer momento, pode sair uma decisão liminar por parte do STJ.